Afogamentos, cuidado, pelo amor de Deus. Não, em casa, meu filho conhece a piscina, fica perto, não sai de perto. Não, nós vamos numa represinha ali, nós estamos habituados, eu sei onde que é o fundo, o raso, eu sei onde tem... Cuidado, pelo amor de Deus. Você sabia que por dia, pelo menos por dia, independentemente de calor ou não, duas pessoas vão rechear paletó de madeira por causa de afogamento no estado de São Paulo? Não? Então veja mais na reportagem. O calorão tem tirado o povo de casa nesses últimos dias. Esse tempo quente aqui pede literalmente uma aguinha para se refrescar. E aí quem se dá bem são as crianças. Algumas pessoas aproveitam, olha só, justamente para curtir um pouco a piscina. Sempre fizeram natação, então eles sabem nadar, eles brincam livre na água, mas sempre debaixo dos olhos dos pais, né? Só aqui mesmo para se refrescar, tomar esse sol maravilhoso, né? E está muito quente em casa, e tomar muita água, que faz bem para a saúde, e tem que se refrescar, né? Mas como nem todos têm piscina em casa ou acesso aos clubes, a vontade de se refrescar, para alguns, fala mais alto do que os perigos. Mas Luana, que levou os filhos na lagoa da Quinta da Bela Olinda, em Bauru, para ter um dia diferente, acredita que é só tomar cuidado. Eu, no caso, eu fico muito na beirinha, aí tem o meu namorado e o namorado dela que sabe nadar. Fica uma distância para a gente saber até onde eles podem ir, mas a gente está sempre de olho no sai de perto, fica muito perto deles. A lagoa, onde várias pessoas já morreram afogadas, tem recebido visitas. Algumas até aproveitam para tirar de casa as moto aquáticas e se aventurar. Pelo menos, estão com colete salva-vidas. Mas o risco é grande, ainda mais quando outras nadam para o meio da lagoa no mesmo instante. Tem quem nade com boias e é comum até mesmo encontrar adolescentes desacompanhados por adultos brincando na água. Nem a cachorrada fica de fora. Esses cães parecem pular de alegria por um dia mais fresco. Tenho muito receio. Entrar de jeito nenhum? De jeito nenhum. O maridão está ali, ó. Está ali, mas não pode passar dali também, porque eu não entro e nem vou salvar. Mesmo para quem permanece no raso, o ideal é ficar atento, porque o solo aqui é muito irregular. Pode ter um buraco na hora da pessoa nadar e não perceber isso daí, que a água é bem turva e não consegue visualizar o fundo. E isso contribui para o número alto de acidentes que a gente tem na represa. Geralmente, quando se fala em afogamento, o receio é em relação às crianças. Mas, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, 50,2% dos óbitos por afogamento são de adultos entre 20 e 49 anos. E em muitos dos casos, a embriaguez é constatada como agravante. A ingestão de bebida alcoólica perto de represa e de água quase sempre dá algum problema. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os afogamentos matam duas pessoas por dia no estado de São Paulo. Em Bauru, no ano de 2015, foram registrados 33 óbitos. E neste ano, o jornalismo da TV Record registrou quatro casos com oito mortes em Bauru. Em março deste ano, um pedreiro perdeu a vida afogado em um afluente do rio Bauru, conhecido como Matosinho, que fica a 15 quilômetros distante da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Ele e mais três homens teriam ido ao local pescar e ingerido bebida alcoólica. O pedreiro não foi mais visto depois de entrar na água. Um mês antes, cinco pessoas morreram afogadas numa represa na zona rural de Bauru, quatro da mesma família. Dentre elas, o pai, os três filhos adolescentes e o namorado de uma das jovens. Três dos quatro corpos foram encontrados abraçados, sinal de que houve uma tentativa de salvamento. Nenhum deles sabia nadar. O tenente do Corpo de Bombeiros alerta o que deve ser feito quando se deparar com alguém se afogando. Primeiramente, é não tentar entrar na água para tentar salvar essa pessoa que pode se tornar mais uma vítima. O que a gente recomenda, se tiver algum pedaço de pau ou uma coisa que flutua, se possível jogar para ela uma corda, jogar para ela, para ela tentar se agarrar e você trazer para a margem. Imediatamente ligando para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 e chamar apoio de outros órgãos. Obrigado. Obrigado.